Olá, meu nome é Simone Pedro Nizadinho e esse é o meu canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, um vídeo muito importante, pessoal, sobre câncer de mama. A minha colega que faz faculdade aqui da empresa, ela vai nos dar uma aulinha hoje de como a gente fazer o exame de toque na gente, como a gente se toca. A gente também está com as camisetas, outubro rosa e novembro azul. Para nos incentivar a nos cuidar. Vamos se amar, pessoal. Se ame, se cuide. Um abraço. Não se esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar. Então, meninas, o que é o câncer de mama para vocês? Você quer falar alguma coisa? Não, então eu vou falar. Gente, câncer. Todos os cânceres são células anormais que crescem nos tecidos do nosso corpo. Então, câncer de mama cresce nas mamas, né? As células anormais que criam tumor e esse tumor vai crescendo, né? Conforme tem uns tumores que crescem mais rápido e outros que crescem mais lentamente. E esse câncer, ele pode se espalhar por outras partes do corpo. Por isso que é importante a gente detectar ele o mais prevoce possível. Então, vou falar um pouco dos fatores de risco. Que a maioria das pessoas não conhece, né? Então, vou falar comportamentais e ambientais. O que é isso? É como a gente vive o nosso dia a dia, né? Se a gente está com sobrepeso, principalmente depois da menopausa, né? As meninas mais velhas. Mais velhas. Na menopausa, então, o sobrepeso junto com a menopausa dá mais risco de ter uma câncer de mama. A pessoa que fuma, que bebe bebida alcoólica, são os fatores ambientais, né? Que mais proporcionam a gente a ter o câncer. Depois, nós temos, então, os fatores reprodutivos e hormonais. Se a gente começa a menstruar antes dos 12 anos, a gente já tem risco. E se não tem o câncer de mama. Se não tem filhos também. Se não tem filhos também. O que é engraçado, né? Porque você não imagina. E por que isso? Porque a amamentação é considerada um método protetivo. Mas, se a gente for pesquisar, a maioria das pessoas, das mulheres que têm câncer de filhos, né? Então, a gente não pode dizer que isso é um super protetor. A fazer riscos para ter o câncer. Depois desses. Ah, estava esquecendo. O pior também é anticoncepcional. Quem faz uso há muitos anos, tem risco. E eu estava esquecendo. É um bem importante que é, não sei se vocês fazem terapia hormonal para a menopausa. Nem a de vocês. Perfeito. A terapia hormonal, ela não é muito indicada, na verdade. Tem profissionais que querem, tipo, fazer para melhorar os sintomas da menopausa. Para ter uma qualidade de vida menor. Só que daí você tem que pensar que você vai ter uma qualidade de vida menor, mas tem um risco muito mais alto de desenvolver o câncer de mama. Por conta dos hormônios, principalmente se for estrogênio e progesterona. E se ele se alongar mais cinco anos. Daí isso é para quem está na menopausa e está fazendo terapia hormonal, né? Mas, vale lembrar aqui que cada uma sabe o que é melhor para si. Se eu quero minimizar os sintomas, quero fazer terapia, eu faço, né? Mas sabendo, sendo aconselhada que eu posso desenvolver o câncer. E fatores genéticos. Se eu tenho alguém da família que teve câncer de ovário. Se teve algum homem na família que teve câncer de mama. Que é raro, é um por cento da população que tem, de homens que tem câncer de mama, é bem raro. E se eu tenho mãe, filha ou irmã que teve câncer de mama antes dos cinquenta anos. Daí isso eu já tenho que saber que eu tenho mais probabilidade de ter o câncer de mama. É na primeira direção de trabalhar. A partir desse dia não tem probabilidade. É, a maior probabilidade seria isso. Mãe, filha ou irmã. E antes dos cinquenta anos. O que mais que eu quero fazer? Os fatores de risco. O câncer hormonal. Ou fazendo o autoconhecimento, né? Que a gente chama de autoexame. Mas daí agora a gente chama de autoconhecimento. Se tocando, pra gente tomar banho, tocar e se sentir uma dor, fazer a palpação. E mulheres a partir dos cinquenta anos fazerem a mamografia. Antes disso, eu acho que no SUS, não sei se vocês podem ver. No SUS vocês fazem com quantos anos? A partir dos quarenta anos. Pois é, daí a legislação diz que seria a partir dos cinquenta até os sessenta e nove anos a cada dois anos. Antes dos cinquenta anos, ele é um risco. Porque não é que vai desenvolver, né? Mas também é um risco pra gente ter muito contato com o raio ionizante. Que é o raio-x, mamografia e tomografia. E ele pode dar falsos positivos antes da idade, né? Então, o recomendado mesmo seria a partir dos cinquenta anos a cada dois anos. Até os sessenta e nove anos. Por quê? Porque a partir dos setenta anos diminui o risco de morte. E o risco de desenvolver um tumor mais grave. Alguns sinais sem problemas, né? Então, chato, vermelhidão, coceira, se sai alguma secreção. E a melhor época pra avaliar as mamães é depois da menstruação. Porque durante a menstruação ela enche, normal. Então, melhor que ele vence. Pode ser também um processo inflamatório, porque você tem que fazer exames. Então, homografia, ecografia. Diagnóstico precoce, então. Quanto maior o diagnóstico precoce, maior é a chance de cura. Porque em fases avançadas pode ter a metástase. A metástase é quando vai por todo o corpo. Principalmente o osso. E o câncer do osso é quando esparar o osso dele. É o pior dos cânceres. Também pode esparar pelo fígado, pulmão e cérebro. Ocorre com bastante frequência. Então, há normalmente 2,3 milhões de novos casos por ano. É o mais comum e o que tem mais mortalidade também. Tem quatro fases de estágio. O primeiro é o crescimento lento, depois é o moderado. Depois é o rápido e depois tem a metástase. Os tratamentos são individualizados. Então, varia quantas condições do paciente. E como está o nódulo. Então, em qual fase que ele está. A cirurgia, então, é bem conservadora. Geralmente, ele só tira um pedacinho ali. Tem mulheres que optam por colocar a prótese. Tem uma lei do SUS também, de 2013. Que quando você tem câncer de mama, você pode fazer a reconstrução pelo SUS. Aí tem que entrar em fila de espera também. E tem que cuidar também pela disseminação dos glândulos linfáticos. Daí que fica na axila, também ele pode disseminar. Outra forma de tratamento, radioterapia, é um raio de alta frequência que destrói as células do câncer. O outro mais avançado é a quimioterapia, que é a base de medicamentos para destruir as células desse câncer. Ele geralmente é utilizado quando está bem avançado. Ou quando você vai fazer a cirurgia, daí a gente tem que estimular a lesão para tentar fazer a cirurgia. E a imunoterapia, que é um procedimento que estimula o sistema imunológico do corpo. Acho que era isso. A gente vai ensinar como se retornar. Então, qualquer bótesis de silicone já pode fazer a homografia, não tem risco de explodir. As anteriores, elas têm que fazer com o ultrassom. Porque senão tem risco de explodir, né? No caso, a prótese. Explodiu? Tá. Então, a gente vai pegar a nossa ponta dos dedos. A gente vai fazer em formato de círculos, de cima para baixo, de baixo para cima. E vai tentar palpar os notos. E, obviamente, a gente vai ficar assim, que é mais fácil. Na frente do espelho, no chuveiro, ou até mesmo na cama. Eu vou passar para vocês verem. Aqui é uma lama sem alteração, com pequenos grãos. Vocês vão sentir os notos. Tem descrito. E aí, eu vou passar. Tá fazendo direito, então? Tá direita, que eu vou filmando. Tá filmando, hein? Ó, outra safada aí. Estragou o vídeo dela. Tu viu algum caroço bem grande aí? Sim É aqui, ó Aqui são as menores Esse se mexe Interessante